E aí rapaziada, começando agora mais um Daily Vlog D2M D2M não, na real né, isso aqui é o outro canal, isso aqui é o na real Cara, o negócio é o seguinte, tô indo viajar amanhã pra Londrina, Paraná, uma cidade onde eu já morei Cidade muito legal, me amarrei em Londrina O problema é que chegou uma frente fria monstruosa onde as temperaturas estão muito baixas Eu vi na previsão do tempo 8 graus Tipo assim, 8 graus no Rio de Janeiro? É o fim do Rio, o Rio de Janeiro acaba com 8 graus Então o que que acontece? Eu não tenho casaco, porra Ah, que isso, não acredito que você não tenha um casaco Cara, os casacos que eu Os casacos que eu tenho é aqueles casacos fininhos, casaco de carioca, entendeu? Não é um casaco pra 8 graus de frio Mas tu olha assim ó, tá todo mundo de casaco Menos eu, eu não tenho casaco Então tô indo ao shopping pra comprar um casaco pra não passar perrengue nessa viagem, entendeu? Então vamos no shopping Depois eu tenho que sacar uma grana Pra levar lá pro réu Onde tá minha motoca Hoje eu não vou passar no Lula não E amanhã cedinho Cara, tem que ligar pro Claudio, meu taxista Que amanhã eu tenho que pegar o taxidinho pra ir pro aeroporto Vamos pra vida Vamos viver Fala, Fábio Fala, Claudinho, tudo bem? Tudo tranquilo 5 horas da manhã eu tenho que tá no Galeão Tá 4 e meia, tá aí, te buscamos Tá bom? Combinado, 4 e meia aqui Abração, Claudio, até amanhã Um abraço, querido, até amanhã Tchau, tchau Resolvido Eu tô indo pro Galeão amanhã 4 e meia da manhã Claudinho Meu taxista preferido Vem aqui, me pega E a gente vai pro aeroporto Aí o cara tá aqui falando Pô, é maneiro, tu trabalha com o YouTube Eu falei, trabalho, porra Trabalho com o YouTube, tô aqui fazendo as compras Cadê isso aqui? Tá com dinheiro, tá foda Quanto é que deu? 300 reais 300 conto, pra quê? Pra suportar o frio de Londrina Londrina tá batendo 8 graus, viado 8 graus, bro Teve uma vez que eu morei em Londrina, bro A temperatura tava legal pra caramba Mas aí de repente foi caindo 5, chegou a 0 graus Brody, fazia uma semana que eu não via meu pau, mano O bagulho já não é grande, se ligou? A parada já não é grande Ele já é pequenininho Incruou o bagulho, ele entrou, mano Eu não falei mais Pô, vamos dar uma moral, cara Curte os vídeos dele aí Me ajuda aí, me ajuda aí Me ajuda aí, me ajuda aí Tá bom Tá foda Olha o tamanho disso Se não me engano é o maior que tem aqui no Burgerquinha 29 conto, cara E tomorrow laser magalhãs e tomorrow live Cesar mais Vamos pra magalhãs Ih, moleque, essa porra anda Não dá nada, moleque, vai tomando Chega lá de desânimo, tá ligado? Tu acelerou um carro desse Ele é pesadão Ah, D2, esse é o V6 Não é nada, é o 2.0 O carro é muito pesado, brother Então o bagulho O bagulho não anda O bagulho não anda E o bagulho bebe O bagulho não anda e bebe Mas dizem Que o V6 bebe mais Mas também anda, né, viado Então o carro anda, o carro bebe Esse aqui não Esse aqui bebe e não anda Mas é isso Quem é do Rio de Janeiro aqui? Quem é do Rio de Janeiro conhece? MC Magalhães Tomorrow laser Magalhães O Cesar Maia Roubou a firma Todo mundo dura Magalhães MC Magalhães Já fez sucesso no Rio de Janeiro Cantando funk E acredite Era algo muito parecido Com isso que eu acabei de cantar É funk, né, viado? Funk é foda Nego gosta de cada merda Magalhães Tamo indo pra Magalhães Bar Lá pra loja do Helmoto Vlog Vou dar um dinheiro pra ele Vou dar um dinheiro pra ele E bater um papinho Fazer um vídeo Conhecer um pouquinho mais O trabalho do Do Helmoto Vlog Helmoto É o Paulo Cesar Se não me engano Vamos que vá Chegamos em Magalhães Chegamos em Magalhães Mano, esse aqui não é o canal do E2M não Esse aqui é o Na Real Na Real E aí? Na Real, Na Real Chegou na hora boa Basta porra aí Ele, como ele vai vir safadão Caralho Controle remoto Olha o controle remoto do Helmoto Caralho Caralho Você já falou pra quem sabe quem é a garota safada Isso é um controle remoto arrumado Isso é o melhor controle Cheguei na hora boa por quê? Porque eu estou brincando com os tubinhos de cobre Tubinho de? Cobre Eita Tubinho de cobre, filho Hum, novidade A linha de combustível Ah, e aí tu usa isso? Exatamente Que porra é essa, afinal? O que? Isso aqui? É Não é pra fazer exame de próstata, não Eu já tava já Isso aqui você põe Você pega um tubinho Você põe no tubinho Isso aqui Esse aqui também é amassado Tá, mas isso aqui vende pra isso, realmente? É, aí você É, que aí pequenininho fica duro, né? É Tá Entendi, entendi Aí faz a curvinha Curvinha perfeita Sem amassadinho Sem nada É com isso aqui Ou com vira-tubo, né? Que é aquele maiorzão Sim Mas esse aqui que ela vem o gado Fica bem legal Eu tô fazendo a vida do lado Tô refazendo Tava vazando Show Aí eu fiquei puto da vida Pode falar puto no seu canal Aqui pode falar tudo Pode falar cu Pode falar buceta Que pode falar tudo Tá, aí eu tô refazendo No seu não pode, não? No meu pode, cara É o meu, fala Não pode Você não pode falar É amante Tu já foi Ah, tem palavra que é proibida Amante não pode falar Amante não pode Gostosa não pode Puta também não pode Puta também não pode Puta não pode As putas Mas não pode Pô, isso aí é foda Tu já foi funkeiro, já? Não Nunca foi? Nunca fui funkeiro Eu já fui funkeiro que fala de sexo anal Foi funkeiro que fala de sexo anal É, da chatuba de mesquita Conseguem conhece não? Então vou cantar a música pra vocês Cara, vai Máquina de sexo Eu transi com animal A chatuba de mesquita No bondi sexo anal Você não entrou pra moleque Moleque playboy No bondi sexo anal A chatuba de mesquita Na melô do pleiri E agora tem o que? Eu não sou porra nenhuma hoje Mas tu não escuta mais essas paradas não, né? Não Ah, bom Não escuta não Depois que eu virei homem eu parei Porra, não Depois que eu virei homem eu parei de escutar Graças a Deus nunca tive esse problema Assim, não querendo contrariar ninguém Cara, a verdade é que o rio, o funk carioca é uma parada cultural É uma parada que veio da favela Um negócio que o pessoal lá escuta e acabou E acabou vindo pro asfalto É Tem a galera que vem de muito tempo O MC Tubarão O MC, o DJ Tubarão Malboro Eu vou te falar, eu vou te falar Eu gostava assim Daquela época boa Daquela época boa Noventa e lá, tal Que era, porra, baile do Madureira Tu é de Madureira, tu sabe como é que é Cidinho do Oca Tio Boêmio, Boêmio Girajá Então, porra, a gente cresceu Embaixo do viaduto negrão de Lima Aquele baile charme Aquilo daí é o início do funk carioca É, mas é uma parada totalmente diferente, né, cara Sim, hoje em dia Porra, eu só falo de besteira Antigamente tinha a letra legal Tu pá Funk é bom pra ver a mulherada rebolando Não, é Não pode falar isso Ah, não, é que pode Ah, não Mas e seu olhar? Não pode, é Não, então não é bom pra isso, não Isso é tudo horrível Depois a gente vai te marcar A gente, não, a gente faz o seguinte Fiz que não falou, tá? Tudo que a gente falou é tudo mentira A gente falou só pra alegrar vocês A gente só falou só pra dar uma história É isso mesmo Cadê a pintura? Ainda falta polir Falta polir, porra Fiz o primeiro polimento Depois eu vou fazer o segundo Enxá-lo todo do outro E polir ela ontem à noite, cara Muito bonita a cor Muito bonita Vou pintar teu carro assim? Um candy roxo Tem candy rosa? Tem A minha mãe deixa A minha mãe deixa A tua mãe deixa? Minha mãe deixa Olha a hora ruim Olha a hora ruim Olha a hora ruim Vai sair essa porra aí Vai ficar fodida Vai ficar bonita, mano Bonita Vai ficar fodida Vai ficar fodida Não, fodida já tá, porra É, fodida Ela tá fodida O nego fala pra mim O nego fala pra mim O nego fala Porra aí, Fábio Tem um cara fodido, mano Tá fodido Sou não Ainda não Não sei o dia de amanhã Mas por enquanto Não Eu vou apertar tua mão não Tô gravando Tô aqui assim, ó Não, não é apertar tua mão não Vamos mostrar aqui a moto do Hell Sem o tanque Sem o tanque Retrovisor Hell Pequeno de preferência, né? É E não alto assim, como um doido Não, cara, sabe o que é o... O que eu faço na minha? O pessoal até falou comigo Pô, retrovisor Tu não botou embaixo Do guidão E tal E pera, sabe por que eu não botei? Porque retrovisor é uma coisa que suja muito Uma coisa que bate e quebra Uma coisa que É Cola marizia Cola Suja O coromado fica uma merda Então retrovisor eu troco de ano e ano 25 pratos retrovisor desse aí Bonitinho Bonitinho Eu troco todo ano Ah, encheu o saco Sujou, eu troco Então eu deixei ele em cima mesmo Como é É só chegar ali e desaparafusar a troca E sem contar que é o seguinte Pelo menos eu tenho essa experiência Na minha Harley Quando eu tava passando no corredor Os retrovisores passavam embaixo Se tivesse um retrovisor ali embaixo Ia bater em retrovisor pra caralho É lindo, saco? É lindo Sim É lindo, mas Não é economicamente viável Porque porra Retrovisor suja Fica horroroso Imagina eu tô com o retrovisor de 500 pratos ali embaixo Bonito pra caralho Sujo, grudado de sujeira E ferrujado Ou dando porrada no retrovisor do João Não, não Mas esse tamanhão aqui Não, esse aí é foda também Esse aqui tá de parabéns Eu sou feio Mas esse retrovisor Agora Eu vou falar aqui Como é que vai ser a moto Que esse cara planejou Eu vou falar Vou dar a planta Vai dar a planta Não conta pra eles não Eu vou dar a planta Conta não O cara me vem pedindo candy Tita candy Não, eu quero tita candy assim Sabe Com esse Como é que é o nome da flor mesmo? Grenada Não, Grenada Não sei o que Mas não tem um rosa Não Eu falei Caralho Rosa? Dá pra fazer Mas como assim rosa? Ele é Com banquinho branco Banquinho branco Rosa Lá atrás Banquinho pra empinar a bunda Como a monta na mora Isso aí E escrito do lado Encromadinho Mary Gay Mary Gay Caralho E essa moto Vai ser leiloada E eu vou ganhar mais dinheiro Com essa moto Que esse filho da puta Ganha com a vida toda Eu vou falar o negócio Quando eu falhei O negócio do Mary Gay O cara até desmoronou Meu amigo É hoje Vai começar a mexer nessa porra quando? Vou começar a mexer nessa porra Semana que vem Vai começar Porra, é sexta-feira Não vou mexer em nada hoje não Ninguém trabalha Amanhã é sábado, brother Porra, eu venho aqui só pra acostar Amanhã Quatro e meia da manhã Eu tô saindo de casa Indo pra Londrina, Paraná Vamos ver a tua moda Paraná vai se fazer Isso aqui é o que? É ouro? É ouro Tu sabe que eu quero essa porra Ah, deixa eu mostrar pra galera Porra, eu vou Galera, eu nem vou pegar o meu Meu armário de Planqueira Eu tô no estado Caralho Olha, olha, olha Olha, olha Vai me falar que essa porra é ouro É ouro Fica pra cá Vou botar essa câmera aqui Ela tá voando toda Caralho É muito fininho É muito fininho É um plástico fino É um papel alumínio Muito fino Muito fino Tem que tomar o maior cuidado Ele vem nessas folhinhas assim Eu tô com vontade de comer ouro Pra ver o sabor dessa porra Cara, no ruim, no ruim Tu vai cagar dourado Ah, você caga ouro Cago ouro Ai, o Midas é Tá vendo como é que a nojinha Tem gruda no dedo É, é, é E na hora que você tá pintando Ele tá fazendo isso o tempo todo Grudando no dedo Ainda mais que você tá com o dedo sujo Acaba que isso não é muito caro Não Tu achou que fosse mais? Não Vamos lá Existe, existe folha de ouro E folha de ouro Entendi Essa folha de ouro Essa aqui é a folha de ouro É a baratinha É a baratinha Mas tem uma folha, cara Tem uma folha de ouro Que é Aí você tem quilate Tem tudo que tem na compra de ouro Tudo mais Aí tá um bloquinho desse aqui com 50 folhas Deve sair por volta de 600 reais Mas que dá pra fazer bastante coisa Dá, porra Uma folha, dá pra fazer legal Eu gastei na minha moto Deve ter gastado umas 6, 7 folhinhas aí Nela toda Sabe, tipo, economizando legal Pega, cai um chão Um pedacinho, pega, vai lá e cola Pergunta Pergunta É Esqueci o que eu ia perguntar Caralho Esqueci Você ia perguntar agora, cara Eu esqueço, caralho Ai, que pariu Você é maconha não, hein, gente Não, não Eu parei, parei com essa vida Depois que casei eu parei de fumar E aí é isso aqui O pessoal nem tinha mostrado É Mostrar Mas tem agora É folha de ouro Opa 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 Voa com qualquer ventinho Ela voa Atrapalha a fazer Entendeu É foda É muito, muito Eu vou comer essa porra, brother Começa aqui que é maior Não, não Tá maluco Pequenininho É pra ver se sai na merda Tá maluco Não tem goi Não vai sentir goi de porra nenhuma, cara É muito pequenininho É, não tem goi de nada, não Não tem goi de nada, não tem papel alumínio Eu gosto de porra nenhuma Eu gosto de papel alumínio Já comeu papel alumínio? Mesma coisa Real, vou embora Tá bom Aperta minha mão Tá cheio de ouro na mão Moleque é moleque muito rico Ouro pra caralho Bonito é o relógio, hein? Gostou, é? Gostei Isso aí, isso aí é só da Elite Daí é pica Vamos embora, vamos embora pra casa Vamos embora já, filho? Boa sorte Já te entreguei o que eu tinha que te entregar Já coloquei o negócio na tua mão Cuidado que eu vou te planar pra ninguém Já te planou mesmo? Esse banco feio pra caralho vai sair e vai ficar tudo maneiro Vai, vai ficar tudo maneiro, daqui a uns três meses Mas como tu é meu? É meu? Quatro meses Caralho Três meses, três, três